Música Bom, beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, sejam muito bem-vindos ao nosso Pokémon Moon, galera! E mano, vamos lá agora, depois de muito blá blá blá, no último episódio, chegamos aqui na Diglett Cave, e também o blá 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 foi interessante, eu que decepcionei vocês com o meu inglês quando eu entendi algumas coisas, mas eles falaram sobre várias teorias sobre Pokémons que, sei lá, que aparecem lá no negócio, a gente viu um negócio no céu, muito interessante, mas tudo bem, coloque no comentário aí sobre tudo o que é aquilo, me ajude a entender melhor a história, vamos lá! Encontramos a Olivia, é exatamente Olivia, sou eu, eu sou o Monta, essa caverna é... 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 é algo, sabe? O que é realmente é algo? Algo pra mim é tipo alguma coisa, aí fica pra mim assim, ó, essa caverna realmente é alguma coisa, sabe? Tipo, sei lá, Pokémon se chama Diglett's, Tá bom, ela tá falando aqui que eu, né, tipo, bom trabalho ali, que eu passei pela... por todos os trials ali da Malota por... por... também, porque foi o mais difícil. É... é... parece, né, fortezinho, ela acha que eu consigo passar por essa caverna, e vamos lá, no final dela eu vou encontrar o Cone, Cone City. Então tá, deixa eu só passar, Olivia, muito obrigado! Tá, aqui deve ter o quê, mano? Quais são os Pokémons? Deixa eu olhar na minha Pokédex particular. Bom, segundo o que eu pesquisei aqui na minha Pokédex, esse tiozinho, é o seguinte, nós temos aqui, é... pokémons normais, eles, o Bat, e tal, o Diglett, são pokémons que, tipo, não me interessam muito. Só que pós-game, depois que a gente virar o game, nós teremos uma missão, que é a do Beast, o Ultra Beast, que é pra capturar o tal do Rim Lego, alguma coisa assim, tá? Ele aparece o level 55, e... é... é interessante. Então já vejo que nós teremos que voltar aqui posteriormente. Já vou usar aqui um pouquinho de Repel, porque... pelo que eu vi, os pokémons não me interessam aqui. E bom que a gente anda mais rápido, peraí. Beleza, passando o Repellentzinho aqui, agora a gente pode andar tranquilo. Olha, será que... beleza, podemos usar o Taurus aqui. Olha lá, Taurus, detona! Nice! Firestone! Ai, por favor, me arrumem aqui um... um Thunderstone, please. I need... Tá, encontramos aqui cientistas, talvez. Piu! Com a Olivia no comando... I finally managed to make hands of the Diglett. Tá bom, a Olivia aí, a galera tá pagando pau pra ela. Então, suporte, conversa... It's like a Team Skull no responsável for Diglett's Skavengander's Riveling Inc. Tá, eu tô vendo que a gente vai ter que encontrar aqui o Team Skull, né, que eles estão fazendo tretas aqui com os Diglett's, tadinhos. E eu quero bolsos desse tipo pra carregar meus decks de Pokémon do CG. E encontrar muitos Pokémon. Ok. Tá bom, pode deixar. Eu tomarei cuidado. Pode deixar. Tá, mas agora é o seguinte. A gente tá vindo por aqui, mas... Eu queria muito ver o que nós temos do lado direito. Vocês viram que eu voltei? Eu fui e voltei? Será que era... Opa, opa! Encontramos mais um Z-Guard Cube junto aqui. Opa! Deu ruim. Vamos ver quais são os Pokémon seus aí, seu operário. Esse cara tinha que estar trabalhando e não jogar Pokémon, entende? Vai ser demitido pela Olivia, certeza. Olha, rapaz, o cara lançou um Machoque. Tá bom. Sabe como é que tá meu tornado contra esse Machoque, hein? Não vou arriscar não, vai. Zeny, entra em batalha. Volta, Modray. Meu tornadão. Vai, Zeny. Né? Porque é bom tomar cuidados. Usou aí um... Tirou! Vai tirar muito aí, ó. Tirou o absurdo. Né? Essa peca. Olha lá. Toma essa porrada aí, Joel. GG. Toma a banha. Beleza, o nosso Zeny tá quase level 30, mano. Level 30 é a casa dos estágios 2. Jesus, minha felicidade aqui no coração. Vamos lá. Não tem como passar aqui? Eu já saí? Ah, meu Deus. Oh, homie! Oh, no way! Just ready to fight and start to die up and you're gonna fight the Jigla Kingbub. Size went to Jigla Kingbub. Ok. Vamos lá. Boa! Murilo, me ajuda aqui, Murilo. Pega um que eu pego a mina aqui. Beleza? Pega o machinho. Eu pego a mina aqui. These are specs. Ok, vamos lá. Vamos pra batalha. Eu tô achando a equipe school desse jogo legal no início. Mas eu tô achando eles muito bobos no Pokémon Mundo. Pode deixar que esse cabelo rosa é minha. Ah, batalha em dupla, como eu sempre quis. Agora o negócio ficou legal, ficou divertido. Ela jogou já um Fomance e um grandinho ali. Beleza, vai, Tornado. Olha, rapaz, lançou o Pikachu dele. Tá bom. Então... Né? Nossa, não. Pera aí que o Buildos vai pegar, vai matar o Pikachu dele. Melhor pegar só... O Salandete ali que ela é de fogo. Boa! Deu suporte. Ah, você é um safado, mano. Peidou. Ah, fio. Tava com a boca aberta, mano. Olha lá. Tá, não tirou muito não. Vamos. What? Falhou? Eu quero entender, porque eu não vi... Peidou de novo. Eu não entendi nada. Olha, eu nem vi, entendeu? O que que aconteceu ali no... No primeiro turno. Porque eu não vi nem o Tornado, tipo, vacilando. Tornado vacilou. Não vi. Tá, o Draco aprendeu aqui um Dope Slap. Melhor que isso aqui. Vamos lá. É a minha vez de dar tapa na cara do povo agora. Ah, boazinha o povo. Beleza. Galera, eu vou trollar, mano. Eu vou trollar. Ah, não. Eu vou trollar, não. Porque agora que eu lembrei. Não é efetivo. Poxa. Eu queria usar Budoz e derrotar o Pikachu do Burilo junto, mano. Isso é muita sacanagem. Vamos lá. Double Kick. Um. E já foi. Go, go. GG. Conseguimos. Facilmente. Essa cara de assustado... Ah, essa cara de assustado da mina foi divertida agora. Gostei. Vamos lá. Yes. Stay off. Enough. We beat you. Eu derrotei vocês, mano. Só cai fora, mano. Vai. Isso aí. Relaxa o pelo aí. Vambora. Olha só, mano. Tá me elogiando aí. Vai me dar um item. Max Aether. Obrigado, cara. Pô, até que enfim, né? Batalhei com o meu amigo Morilow aqui. Para de pular, meu filho. Que vergonha ali é isso aí, mano. Para isso aí. Vai lá. Finalmente, né? Batalhei com o meu amigo. O que é isso? Olha, o Levi vai ter um shopping agora. Agora virou propaganda de graça aqui. Mano, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar. E eu quero ver o que nós teríamos indo no lado direito, tá? Porque eu não explorei ali. Vamos. Passa o Repel. Deve ter algum item por aqui. Deve ter alguma coisa. Exatamente. Olha lá. Tem um item. Tudo bem que tem um cara chato aqui para nós enfrentar também. Mas... Vamos lá. Vamos pegar todos os itens que nós teríamos aqui. Não é mesmo? Em busca da Thunderstone. Já lançou um Diglett. Ok. Ai, como eu queria ter um Pokémon aquático agora, mano. Tá bom. Abri a boca. Vocês viram que eu abri a boca. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Quem de vocês abriram também? Coloca no comentário. Eu abri a boca, mano. Mota fez eu abrir a boca, mano. Valeu, Diglett. Tamo junto. Seu biladeiro com pelinhos. Agora sim, o Diglett, né? Literalmente relaxou o pelo. Ó. Vamos. Cadê minha canetinha? O Boldoso parece... Sempre quando ele usa o Boldoso, ele fica com essas sujeiras. Menino que mexe com terra, né? É meninagem demais. Vamos lá. Vamos continuar. Nós temos quantos minutos aqui? 10 minutos de gravação. Ainda tá tranquilo. Vamos lá. Duskball. Nossa primeira Duskball, eu acho, hein? Minha Pokébola. Minha Pokébola preferida. Ah, eu podia cair por aqui também, ó. Tá bom. Nossa, o Repelzinho aqui, né? Ah, então GG. Já passamos tudo. Vamos voltar. Vamos pegar o nosso Taurão. E só vai, filho. Sai da frente, que meu chifro tá indo, mano. Olha a chifrada, filho. Olha a chifrada. Mano, já acabou, mano. Tá, deixa eu andar direitinho, vai. Volta aí. Vamos descendo. E pronto. Acabamos. Passamos pelo túnel. Foi só isso. Poxa, era o mais desafiante, hein, mano? Tá, agora chegamos na rota 9. Temos o Guardinha. Não, como é o Guardinha? Eu tô só passeando com o meu chifrudo. Ah, ele quer batalhar, rapaz? Ele quer me dar um baculejo? Vamos dar um baculejo em você aí, rapaz. Olha isso. Olha o bigodinho do Hitler, mano. Meu Deus. Tira esse bigode agora, meu senhor. Você é comunista, né? Não, faz isso, mano. Beleza. Growlite. Mano, eu vou ser preso, entendeu? Eu vou derrotar o cara, o Pokémon dele com um hit só, velho. Eu vou ser preso, certeza. Apesar que ele diminuiu o meu ataque, né? Mas, ok. Vamos lá. Bulldoze. Isso foi desonesto. Vamos lá. Nossa, sim. Olha lá. Diminuiu meu ataque, seu sem vergonha. Foi por isso. Só que agora sua velocidade tá baixa também. Então, toma aí. Minha vez de atacar. Chora no cantinho ali, ô cachorrão. Vai lá. Olha lá, velho. Só usar o Bulldoze aqui, meu... Ah, ele não gostou. A polícia não gostou, não, fio. Ficou chateado, hein? Nossa, mas ele sujou muito agora, hein? Ô, Bulldoze. Eu tenho que parar dessa sujeira, cara. Meu Deus. Pronto. Opa. Falhou aqui. Pronto. GG. Isso aí. Cuidar dos Pokémon igual a gente cuidaria, né? Do nosso coração. Vamos lá. Vamos por onde agora? É... Tem uma casinha aqui que eu gostaria de entrar. É um posto policial isso aqui? Deixa eu ir a pé. Obrigado. Meu chifrudão. Deixa eu ver. Exatamente. Police Station. Vamos entrar aqui. Vamos denunciar aqui a... Olha que legal, cara. Mal bonitinho. Olha aí. Tem algum item escondido por aqui? Tem um livro escondido? Não. Opa, peraí. Peraí, mano. Não, mano. Eu coloquei não sem querer. Pergunta de novo. Ai, que meleca. Eu nem vi. Eu esparrei no analógico. Pô, o cara aqui não quer falar comigo, ó. Tá, você fala comigo? Ah, seu bonitinho. Eita. Nossa, mano. Cara grosso. Falou que se não for nada urgente, sai daqui. Some da minha frente. Chateado. Não precisava ter sido grosso assim. Vamos lá. Que polícia mais truculenta. Vamos ver aqui. Temos um brother. I can't sleep is here. Ali é o memorial, cara. Será que é o cemitério? Ah, é só o memorial mesmo. Tá, vamos pra cidade primeiro. Depois a gente vem aqui. Mas antes, né? Eu já vi uma... O item dando sopa aqui. Que é claro que eu não vou deixar pra lá. Uma netball. Nós temos um... Um vovô aqui que tá querendo batalhar. Provavelmente ele vai ter, né? Pokémons aquáticos. Então vamos fazer a boa já aqui. Vamos colocar aqui a Driza na frente. Ok. Vamos lá. Driza, dá um pau nesse vovô, mano. Espero, né? A lógica é ele ter pokémons aquáticos, é claro. Por que não? Ô, vovô. Tá até... Tá até... Batalhar com você com esses olhinhos aí. Olha o Tinchou, mano. A evolução dele, se não me engano, é a Lantern, né? Lantern, ele é elétrico e aquático, mano. E é muito legalzinho. Vamos ver. Olha lá. Ele tem o Volt Absorve. Ele tem o Volt Absorve. Ou seja, ele não toma ataque elétrico. Você me enganou, vovô. Vovô? Você é muito espertinho, vovô. Deixa eu ver. Pokémon elétrico. Tem ideia de fraqueza contra o Tornado, mas... Ele é aquático também. Ah, eu vou... Vida louca, mano. O negócio é meter o louco, vai. Meter o louco. Ah, isso é o uso da vovô. É muito sapequinha, mano. Olha esse vovô, velho. Vovô, desculpa aí, vovô, mas... De jeito, fica difícil. Não, vovô! Seu Pokémon ataca rápido demais, vovô. Olha esse vovô, cara. Olha esse vovô, mano. Tá bom, vai. Ah, vai o Zane, vai. Apesar que aí ele usa um Thundershot, saca? Aí eu fico chateado. E o vovô me tá me dando uma porrada, velho. Vamos lá. Toma. Pronto. Seu sapecote. Eu esqueci, velho. Eu esqueci que a coelha é narcótica também. Eu fiquei tão focado na eletricidade que eu esqueci que o Zane podia ter rotado ele de primeira. Vai lá. Chegamos no Cone Cone. Nossa, que cidade bonita, cara. Ah, eu sempre gostei de ver os Pokémon se dando bem assim, tá ligado? E aqui, o Nose Pass, pra mim, ele tem um bigodão tão engraçado, mano. Ele parece... O que ele tem pra vender aí? Olha, legal. Os incensos. Bom, tem duas minas, então provavelmente a outra deve vender outra coisa. É tudo a mesma coisa. Então, aí o Nose Pass, ele tem um... O bigodinho dele lembra muito um sovaco, saca? Olha. A gente pode trocar de roupa aqui, mano. Legal. Olha. Tá, mas... Isso aqui é corte de cabelo, é isso? E eu não faço ideia quais são os cortes. Tinha que mostrar antes. Não, velho. Mostra como é que fica meu cabelo antes aí, fio. Meu Deus, se meu cabelo ficar ruim, você vai ver. Ah. Fiquei com o cabeção. Nossa, velho. Nossa. Mano, essa mina é muito mercenária, velho. Ela cobra antes de... Aqui é um salão de beleza, né? Ela cobra antes de... Mostrar como é que vai ficar, entendeu? Meu Deus. Apesar que assim é vida real mesmo, né? Lojinha de roupa. Vamos ver que roupa a gente pode comer. Nossa, mano. Vai ser difícil acostumar o meu personagem com esse cabelo. De jeito que eu tenho esse cabeção. Pior que eu tenho esse cabeção de verdade, na vida real mesmo. Ai. Tá. O que você tem de preto aí, filha? Lembrando que eu só uso roupa preta. Será que não tem nada preto aí, não? Olha. Ficou legal, hein? Nossa. Preto com laranja, velho. O cor do poçante nosso aqui. Ah, mano. Gostei desse. Vou usar. Poxa! Seis pau o negócio. Não, mano. Não, mano. Olha, velho. Vou ficar todo laranjão. Tá bom. Tá bom. Eu vou gastar dinheiro com isso. Eu sei disso. Meu Deus. Chega de gastar dinheiro. Não quero nem ver como é que ele tem. Mentira. Eu quero ver o boné. Pera aí. Bonézeus. Olha o manto ficando pobre, velho. Tô gastando dinheiro com o cubo. Não. Tô gastando dinheiro com isso, velho. Poxa, vai. Beleza, vai ficar no style, entendeu? Vai ficar todo laranjinho. A cor do comando, GTA. A cor do canal meu também. E a cor da minha logo de Alola. Vamos lá. Vamos colocar aqui o Legendary. Legendary. E o boné Legendary. O sapato eu não vou trocar, não. Aí, pronto. Legal. Vamos ver como é que ficou bonitão agora? Cor do comando. Olha aí, filho. Fiquei todo laranja, mano. Que daoras. Vamos lá. Vamos seguindo em frente. Nessa delícia devida. Tá, galera. Muito blá 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 aqui. Roupinha. Aqui, aqui. É comida. Cara, você tá em todo lugar, velho. Olha, velho. Vem de umas ervas, mano. Eita, mano. O cara vem de uma erva nervosa. Não. 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 É bons itens, mas não. Tá. A gente tinha que entrar ali. Mas deixa eu curar meu Pokémon primeiro. Vamos conversar com quem a gente precisa conversar ali. Centro Pokémon. Vamos lá. Tuki, tuki, tururu. Ok. Não é porque... Tadinho. Meu tornado ali. Fui péssimo treinador pro meu tornado. Tadinho. Ficou muito chateado comigo. E, mano, olha o novo visual, velho. Ficou irado. Eu gostei. Ó lá. É aqui que a gente tem que ir, provavelmente. Opa! Fala aí, ô bigodão. Eu rodo a carta. Ó, tem uma carta pra mim? Tá. É a carta da Olivia. Este é o próprio best, na verdade. Eu estava no shopping, onde eu estou. Ah, o que eu sei. Eu sei que eu vou pedir você para me encontrar aqui, mas... Eu estou em charge... Sabia que eu ia encontrá-la aqui, mas ela teve que me dar os planos. Vem me encontrar na ruína da Life of Permaro Hill. When you can... Ok. Quando você puder. Tá bom. Então vamos pra lá. Valeu, bigodão. Tá bom. Deixa eu só trocar uma ideia com essa mina. Você voltou por quê, velho? O que aconteceu aí? Tá bom. Eu estou indo. Calma, Phil. Medicina? Obrigado, cara. Nossa, mano. Tenho um bigode delícia agora, hein? Curti. Obrigadão, viu? Muito gentil, senhor. Tá. Vamos falar com essa mina aqui. O que você tem pra me oferecer aí? Ela tem a lojinha dela. Ah, meu coração. Ai, meu coração. Ai. Eu compro ou não compro, velho? Eu estou ficando pobre. Gastei tudo com dinheiro. Nossa, velho. Thunderstone, mano. Mano, vocês vão colocar no comentário. Agora. No próximo episódio. Evoluímos nossa Driza? Sim ou não? Coloca no comentário. Tá bom? Ou sim ou claro, na verdade. Não, 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 não. Pera. Não, não tem dia pra isso, não, Phil. Eles vendem fóssil ali. Cara, eu estou pobre no game, velho. Esse game é muito fácil ficar pobre, velho. Mas pelo menos eu estou estiloso. Sacou? Eu estou estiloso. Então, galera. Seguinte. Coloca no comentário. E aí? E aí? A gente evolui nossa Driza no próximo episódio? Sim ou claro? Claro. Coloca no comentário aí, tá? Se realmente não for a hora certa, coloca pra mim no comentário do porquê que a gente tem que esperar. E aí? A gente deveria encontrar a Olivia agora. Ela não está por aqui, ela teve que mudar os planos, mas ela está lá pra baixo, naquele Memorial Hill, né? Onde que nós vamos daqui a pouquinho. Na verdade, no próximo episódio. Tá bom? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, deixa o teu like, deixa o teu favorito, o teu comentário. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Se já está inscrito, clica no sininho pra receber notificações quando tiver vídeo novo. Enquanto você espera o novo episódio de FireRed, não fica chateado aí, cara. Vai na descrição, tem a série completa de FireRed, SoulSilver, 3 de Pixelmon. Tá uma delícia, tá bom? E aí? Me encontre online no Instagram, link na descrição também. Forte abraço, tamo junto, até o próximo episódio e fui! Valeu! Uhul!